Olá, o meu nome é Joana Marques e sou aluna do curso de Design e Produção de Moda da Universidade Lusófona de Lisboa. Eu recebi este prémio, que é um concurso de Renda das Lérias na Póvoa da Atalaia no Fundão, onde ganho o segundo lugar no concurso. Este concurso partiu da residência artística, nós tivemos uma semana a aprender a fazer Renda das Lérias, que é uma tradição de renda que se faz na Póvoa da Atalaia e tivemos também em contacto com pessoas idosas e mais também ligarmos um pouco à tradição delas e como é que elas fazem e como faziam e foi uma aprendizagem a essa residência que depois resultou no desfile e no concurso também na Póvoa da Atalaia. Eu no secundário tirei a orivesaria e pronto trabalhei muito a lógica do acessório e do poder usar e então depois quando acabei o secundário decidi que nunca tive tempo para abordar se calhar uma parte mais de moda e decidi ingressar na licenciatura para trabalhar mais esta parte do poder usar, poder vestir e trabalhar também o acessório e provavelmente um dia ter a minha marca ou trabalhar até para outras marcas. Eu escolhi a Universidade Lusófona porque em princípio foi também o curso de design moda que abriu logo no ano em que eu entrei. Acho que também é um curso que tem bom material, boas máquinas de costura, portanto temos abertura também à criatividade, temos um espaço com muito material, bustos e acho que em termos de oportunidades é uma mais-valia e temos também bons professores. Para os meus planos futuros eu ainda ando a ponderar mas ainda penso se calhar continuar e progredir para mestrado para ter uma parte mais digital e apresentar em moda digital porque acho que é importante também termos todas as vertentes do que trabalhamos e pronto provavelmente criar a minha marca, apresentar a coleção. É um curso muito difícil, muitas noitadas, preparem-se porque é uma viagem mesmo muito longa e tentem usufruir ao máximo também do que aprendem e desta experiência enriquecedora, mas tentem também estar com os vossos amigos e curtir esta fase da vida porque acho que é uma fase mesmo bonita. Curtam a vida mas também trabalhem para o curso, tentem organizar-se da melhor maneira.